Vem comigo aqui. Em Governador Valadares, residências, lotes e outras áreas da cidade são vistoriadas pelos agentes de endemias. Os moradores dão as mãos aos funcionários da prefeitura para reduzir ao máximo os índices de infestação da dengue, da chikungunya e do vírus da zika. Na cidade, a taxa está em 5,8%, quase seis vezes a mais que o índice aceitável, digamos, pela Organização Mundial da Saúde. A reportagem está aqui. Pode balançar. Os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti são conhecidos por todos, mas serem praticados é um desafio que os agentes de controle de endemias do município tentam vencer diariamente para reduzir os altos índices de infestação em Governador Valadares. Pelo último lido que nós fizemos em maio, o índice está em 5,8% de infestação. Então nós precisamos que esse índice ele abaixe, porque o ideal seria abaixo de 1%. Casas e terrenos baldios, não cuidados pelos donos, viram pontos de descarte de lixo, como por exemplo essa casa abandonada no bairro Santa Helena. De peças de geladeira a copos de vidro, garrafas e até a carcaça de uma sombrinha. Entulho que na primeira chuva pode virar berçário para o mosquito, transmissor das arboviroses. Então a gente pede à população, só porque está achando que a casa está abandonada e pode jogar lixo, não deve fazer isso, porque infelizmente vai deixando esses objetos aqui acumulando. Quando vier o período da chuva, isso vai acumulando água, o mosquito vai achar essa água parada e vai proliferar. E nós sabemos que o número de casos de dengue tem aumentado, o número do índice de infestação ainda está alto. Dona Gilza é criteriosa com tudo que possa virar foco para o Aedes aegypti. Na casa dela, os agentes não encontraram foco algum, onde geralmente é ambiente propício, estava tudo certo. Nós não encontramos o foco, ainda bem, ela está de parabéns, nós vimos aqui o ralo dela é tampado, não há problema para o mosquito achar essa água parada que está dentro desse ralo, porque está tampado. Os vasos de planta não tem pratinho, ela eliminou esses pratinhos, então fez bem também ter eliminado esses pratinhos. A calha continua limpa, a calha não tem problema de acúmulo de água, a caixa d'água, nós inspecionamos a caixa d'água, é tampada. Então aqui ela está dando um bom exemplo à sociedade, à população, é isso que a população precisa de também se conscientizar. Mas nem todo cuidado foi suficiente para que a dona de casa não fosse infectada com a chikungunha duas vezes. A primeira vez foi em 2017, sofri muito e agora em 2020 tornei sendo picada. Aí foi depois de uns 10 minutinhos, eu já não era mais ninguém, tanto a dor no corpo, febre, dor de cabeça e estou com a sequela até hoje. Cada inseto aqui transmite pelo menos 10 doenças diferentes, que quando não causam algum tipo de sequela, podem matar, como a zika, chikungunha e também a dengue. Sinto muita dor nos ossos, dor no corpo ainda e estou em tratamento sobre ele, que diz que fica no sangue, né? Estou em todo tratamento, tomando muito corte-cortes para que peça e combate. É, a gente tem que fazer um esforço junto, né? É, para acabar com essa história, né? A gente fala sempre dengue, 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 chikungunha, zika vírus, né? Ou vírus da zika, como queira. Tem que combater esse mosquito aí, Aedes aegypti, esse terror, né? Tchau. 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 Tchau.